Vovó, segundo as vítimas aqui, pelo menos três armados, GCL, Copone e Exercíaco. Eu e Guiú da CT, acelerado a XT, daram fuga na VT, todo mundo parou pra ver, elas pararam perto de fora. Oi Vinaí, ó o pescoço Vinaí. Grau, grau. Vai, desce, 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 desce. Desce que já viu. Essa bela sebra, ai, 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 ai. Ela expõe nós, é super ligado em todos, não vale como nada. Lembra o tempo de um moleque, que eu sonhava em um misérico, e a minha monglete, na audição espiritete. Hoje, hoje nós tá meto, montado num paponete E o meu cu de tramboio na cara, o papão e o tete Esses modosão, acelera o coração Deixa só o canto, tô passando na minha quebrada Chama atenção, DJW no peão Elas querem jogar bundão E depois é fight, já tô na vibe Comunidade com o pão na mão Já que o TV não vai canetar Ou DJW a cada visão Várias menina quer dar Se tiver dezoito, não perdoa não Ela é solteira, não pode ficar Niga casada aqui não Nós é o centro, não vamos errar Tem toda comida, vai ser um prato bom Não pensa que nós vai namorar Mas nós é bandido e não tem vínculo nenhum Hoje pro centro e amanhã não vai ficar Mas depois de um dia eu sou e dá sussurro Hoje pro centro e amanhã tu vai sentar Mas depois de um dia eu sou e dá sussurro Nós é bandido e não tem vínculo nenhum Ah, mano, vai ficar É grande cœ Mensão, de uma mão Assim, de uma mão Não vai ficar E ela é só Que ordem Nós é bandido e não tem vínculo nenhum Só com os direitos Mas depois de um dia eu sou e dá sussurro Eu sou venta a sussu, eu tenho um salve lá no DJ da biessa Nós canetamos para as colegas, até se podem ver Então, ela tem meu acogê, delícia, elas na vermelha A alegria da panéa, a gente ama só da amiga da lula, é na digital Não pode ter ninguém aqui pra tudo mais pra canal Vim no batidão, se trocando, pode ter Só que eu não quero comer, sei que ela fica a mão Eu quero baixar, mas ela não me deixa Eu na matemática, ela é boboleja Mãe, que ela matou de cabeça E sua história, e sua beleza Eu caio no top da sacanagem Jeito que ilude, sua essa amiga fude Só que eu não sabia que ela é fruta lá do castre Mas tá bom, não esquece a BM, é veneno e atrapa Eu sou tubarão, hoje eu acho que...